No último dia 21, feriado de Tiradentes, o prefeito de Araripina, Alexandre Arraes, esteve no distrito de Nascente, para a inauguração de uma unidade de atendimento da prefeitura, a subprefeitura. Estiveram presente o deputado Emanuel Brinjel, Nascente tem que ser independente, Nascente não pode depender mais da cidade de Araripina, Nascente é grande, Nascente precisa se unir ao Gigili e fazer isso aqui cidade, minha gente. O médico Valmi Filho, Você está de parabéns Alexandre, trazer uma subprefeitura, isso é um pensamento, nenhuma cidade no interior de Pernambuco tem uma subprefeitura, Alexandre. O vereador João Dias, o vereador Edivaldo, entre outros nomes. Uma noite marcante, onde o prefeito Alexandre fala que não está fazendo nada além de suas obrigações. Nós estamos aqui prestando serviço à nossa comunidade, Nós estamos fazendo nada mais do que a nossa obrigação, como gestor público, como cidadão, à frente de uma prefeitura, que nós encontramos um estado de muito por fazer, um estado de muito por trabalhar, um estado de muito por realizar. E é assim que nós entendemos, é assim que nós vamos buscar esses resultados, essas conveniências para que o povo de Nascente, o povo de todos os distritos, Nascente, Gigili, Lagoa do Barro, tenha a sua vez e seja definitivamente reconhecido como cidadão de direito, como cidadão que tem oportunidades, tanto da sede como do distrito. E para brilhantar a festa e fechar com chave de ouro, ainda teve a apresentação da banda Forró das Primas. Música Música